O que eu ia mandar para vocês é como emagrecer em seis meses. Observe bem, é seis meses que você vai mudar apenas dois hábitos. Dois hábitos para você mudar não vai fazer tanta diferença e você vai se acostumar com o decorrer do tempo, por isso que eu digo seis meses. Aconteceu conosco, emagreci bastante e então vou repassar para vocês isso que eu aprendi. É muito bom quando a gente aprende alguma coisa e passa. É inteiramente grátis, você não vai pagar nada. No final do vídeo não vai ter aquele link para você se inscrever e depois ter que pagar, fazer um curso, qualquer coisa. Não, é inteiramente grátis mesmo. Então, vamos começar pelo primeiro hábito. Não sei se você já foi em um local onde cria um gado e geralmente como é que se chama o gado? A pessoa pega um sal, bota na mão e fica falando sal, sal, sal e quando é interior e fazenda sal, 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 sal e o gado vai engordar porque ele vai comer sal e o sal simplesmente vai segurar mais água no corpo do animal. Então, ele retém água. Como acontece lá no gado, no porco também, porco que vai para o abate, acontece conosco. Então, o primeiro hábito é o sal que nós vamos começar a diminuir. eu falei seis meses. Por que seis meses? Porque se você pegar agora e tirar uma grande quantidade de sal que você usa na sua alimentação, você não vai conseguir comer. Com toda certeza você não vai conseguir comer. Então, é um sal que você vai tirar aos poucos. No decorrer desses seis meses, você vai diminuindo. Vai diminuindo de mês a mês uma quantia de sal. E isto já vai te levar a emagrecer. Então, só em tirar o sal, isto já vai deixar você já mais fino ou fina. Então, você vai começar a perder alguns quilinhos. Logicamente, o nosso corpo é feito em grande quantidade de água. E se você vai perdendo água, você vai emagrecendo, ok? Então, você vai no decorrer desses meses tirando uma quantidade de sal, certo? Eu acho que só nisso aí já vale você se inscrever no canal. Que no próximo vídeo eu vou lhe mostrar que você não precisa comprar equipamentos para medir o oxigênio, o sangue, o seu estresse. É um aplicativo só. E eu vou lhe ensinar como usar esse aplicativo. Que tem várias e várias funções em apenas um aplicativo. Então, em vez de você baixar um aplicativo para meditação, um aplicativo para músicas, um aplicativo para medir o estresse, medir a quantidade de oxigênio no sangue. E ainda tem mais ainda, né? São várias funções que este aplicativo tem. E eu vou dizer para vocês como se usa esse aplicativo. Muito bom. Muito prático. E nisso aí você vai ter, porque você vai se inscrever no canal. Se inscreva no canal e curta também este vídeo. Porque essa é a primeira dica que eu lhe passei. Este primeiro hábito que você já vai fazer, tirando o sal com decorrer de seis meses, já valeu a pena. Puxa vida. Ajuda aí, porque eu não cobro nada. Tem um custo a gente fazer o vídeo. Tem o tempo também, né? Tem toda uma edição. Tem tudo isso aí. Então, curta o vídeo. Não custa um centavo para você. Para curtir e se inscrever. Porque quando você se inscreve, você vai receber os futuros vídeos. E, logicamente, este outro eu já vou passar para você, se você tiver inscrito. Então, logicamente, você já vai saber em primeira mão qual é este aplicativo e como usar. Porque o mais importante é como usar este aplicativo. Bom, então, sem mais delongas, vamos continuar agora para o segundo hábito. O segundo hábito, com toda certeza, o teu corpo vai agradecer. Ok? Você não vai mais ter um problema, que é a que eu chamo da doença do século, a diabetes. Então, você já vai começar a esquecer essa parte da diabetes. Porque a próxima é exatamente isso. Tirar o açúcar. Você vai em seis meses diminuindo a quantidade de açúcar. Vale dizer que não se preocupe, porque essa quantidade de açúcar que você vai tirar, é no decorrer do tempo. Você vai mudando de hábito. Então, você vai cada vez usando menos açúcar, como no anterior que eu falei, tirando menos sal. Você vai diminuindo a quantidade. Quando você diminui a quantidade, o teu corpo vai começando a se acostumar. E quando ele se acostuma, você passa para o próximo, tirando mais um pouco. E assim, tirando mais um pouco. Ok? Isso no decorrer de seis meses. Você vai ver quantos quilos for embora. For embora mesmo, não é para você pegar de volta, não. Deixa ele embora mesmo de vez aí. Ok? Então, é esta parte aí que eu disse para vocês. Este é o segredo. Funcionou comigo. Então, espero que funcione com você. Então, dá aquele joinha. Ok? No vídeo. Vá lá também. Aqui. Faça o seu cadastro. Que você vai pegar o próximo. Um aplicativo que você vai ter. Você vai achar excelente. Você vai ter. Provavelmente tenha já. Mas você não sabe aonde ele está. É... E eu vou dizer como se usa. Ok? Então, dá o joinha lá. Não esqueça do joinha. E até o próximo vídeo. Daqui... Talvez menos de um mês. Ok? Um abraço. 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 Obrigado.